Fala Denis, beleza meu querido? Marcelo falando, procedimento padrão meu aqui Eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu vendo ou negocio a distância, tá? Essa aqui no caso é a MS3 da Bose, é uma pedaleira barra loop, tá? E vamos lá, como é funcionamento, então ó, um, deixa eu sair aqui, dois, três e quatro Repara um detalhe bem importante, eu tenho quatro loops Mas eu posso tanto trabalhar com ele no modo automático, como loop mesmo, como tá aqui Como no modo manual, no modo manual eu pressiono aqui ó, deixa eu dar um zoom na tela pra você ver Não tá pegando legal, agora foi Tá vendo ó, FX1, L3, FX2, Heavy, então eu trabalho mais ou menos como pedais, cada um liga um, tá vendo? Não acho isso nada interessante porque aí lembra pedais, né? Se a ideia é você ter praticidade e poucas pisadas, eu acho que não faz sentido existir esse modo aqui Mas ele existe Se aperta e segura por dois segundos, ele entra no modo de afinador, tá? Não dá pra ver aí, deixa eu dar um zoom pra ver se ele pega Pegou, ó Tá? Não vou fazer som ainda porque a ideia é mostrar funcionando mesmo Então, voltando aqui, né? Beleza, alternou pro modo automático, ele fica azul, tá? E o detalhe legal dessa pedaleira aqui é que você consegue fazer assinaturas, né? Então você consegue trabalhar com switches de forma quase que independente Então o mesmo switch, ele serve pra ligar e desligar os canais Como também trocar de funções Por exemplo, aqui, ó Eu tenho o L1 ligado e quando eu aperto ele de novo, eu ligo o FX2 e o delay Muito legal isso, tá? Na prática, é funcionando, né? Eu tenho aqui o 3 loops Que seguem nessa ordem aqui, mais ou menos, onde tá meu dedo, até aqui Tá? Send return, send return, send return No caso, eu tô no loop 2 Eu tinha começado a gravar o vídeo, mas me ligaram, enfim Eu acabei perdendo o vídeo que eu gravei pra você de início Então eu vou voltar pro loop 1, tá? Pra você ver que todos os loops estão funcionando, ok? Ó Focou um overdrive da Moore, na verdade um preamp da Moore bem pesado, né? Então, pra mostrar que tá Tudo em ordem O que que eu vou fazer? Eu vou ligar o loop 2 E também o loop 3 na sequência Então eu vou vir aqui no edit Vou navegar até o loop Isso eu vou ter que mostrar com a tela um pouquinho mais focada Senão você não vai entender nada que eu tô falando Vamos lá Então é isso, eu navego até o loop 2 E com esse botão aqui, eu ligo e desligo ele, ó E agora Tá? Ligo e desligo Farei o mesmo com o loop 3 Inclusive o loop 3 já vou deixar ligado Ó Tá ligado aqui o loop 3, tá? Vou tirar os cabinhos aqui, ó E vou plugar no loop 3 Tá errado Tem que sobrar 3 Então é aqui Liga e desliga Repara que tanto aqui quanto o LED aqui Ele corresponde ao loop, tá? No caso eu vou desligar Então a ideia disso aqui é mostrar que os 3 loops As 3 conexões, né? Send return, send return, send return e send return Estão funcionando Para editar parâmetros Basicamente você vai usar esses 5 switches aqui E esses 3 knobs, tá? É um pouquinho chato no começo Mas depois você pega a manha Então como eu falei Você vai aqui, ó No edit Ele te mostra a cadeia Aí aqui, ó Do lado esquerdo Select Então esse corresponde ao select Você vai navegar Repara que dependendo do efeito que você parar Ele vai dar outras opções Por exemplo, move Aqui ele deu move E deu type, tá vendo? O type você vai usar o terceiro knob Ó No caso aqui tá selecionado como um AD Um overdrive distortion Mas ele pode ser vários outros efeitos Como por exemplo Chorus, delay E por aí vai Tá? Ó Beleza? Também serve pra baixo, tá? Tem efeitos de contrabaixo aqui Basicamente eles uniram a GT1 E a GT1B Num único equipamento Tá? E trabalharam com a função de loop É muito, muito legal Muito útil isso aqui É que eu não tô mais tocando com banda Então pra mim não faz tanto sentido Ter uma ferramenta dessa, né? Do contrário Nem estaria vendendo Porque ela é muito, muito legal Cara, acho que é isso Aí pra gravar você aperta os dois juntos Aqui, ó Ele vai dar a opção de Write, Exchange, Inicializar Vou sair, tá? A função Enter Você alterna entre os modos de visualização Eu gosto mais desse Mas é particular Tá? On, Off Você liga e desliga os efeitos Menu Você vai entrar no menu É um global, né? Praticamente, né? Você consegue trabalhar Resetar as configurações de fábrica Mexer com MIDI Determinar o que esses knobs fazem E por aí vai, tá? Não vou me aprofundar Porque a ideia é só mostrar Que tá funcionando É isso, meu querido Creio que tá tudo Bem mostrado aí Bem especificado E agora é você com você Aqui, ó Detalhe, tá? Ele tem um switchzinho De liga e desliga Já tá setado pra liga Mas vou deixar desligado Pra você receber Ela vai na caixa Original dela E a fonte original da Boss, tá? Manual não tenho Porque eu já não recebi ela com manual Mas eu acho que você não vai ter dificuldade Nenhuma em brincar com ela Inclusive vendo esse vídeo aqui Acho que já tem um norte aí Pra você começar a programar A sua pedaleira Junto com os seus pedais No mais é isso Espero ter explicado O mínimo Pelo menos pra você A ideia do vídeo Não é fazer um review E sim mostrar que tá funcionando Mas acabou virando também Um review De certa forma, né? É isso aí, Denis Agradeço aí a oportunidade O negócio Espero que seja o primeiro de muitos Um abraço E até a próxima